Porque é desta água que nós bebemos, também é desta água que vem todo o resultado das impurezas. Aqui não tem impureza, mas tudo, muitos delas tem tratamento, todos os municípios da região, que estão procurando, e tem maior grau de impureza, é o rio Cavataí, hoje o povo faz o forno de 100.